Vem, vem pra mais uma jornada Acelera a pé na estrada Vendo as novas desse chão Vem, que através de um poçante É que os ases do volante Trazem tudo à nossa mão Vai, pelas curvas dessa vida Dando as vezes a partida Quando ainda é madrugada Vai, siga em frente estradeiro Ao progresso brasileiro Acelera a pé na estrada E aí pessoal, tudo bem? Tranquilo? Hoje dia 15 as coisas estão mudando Devagarinho, politicamente Está mudando Agora economicamente A gente vai patinar muito E não é de graça não Estou lá de um parceiro Gaúcho lá de lajeado Está aqui preparado Porque esse horário está na hora Do chimarrão dele Trabalha com esse cara Que ano que é o CFH aqui? 2003 2003 Então assim, trocamos? Está difícil Rapaz, está difícil o que hoje? O mercado está ruim Tem pouca carga O frete que é baixo O que está mais pegando no dia a dia? Preço do diesel Alto, muito caro Bastante assim, diversificado Bandeira branca Vende com 20% Quase assim 20 centavos de diferença Da margem de bandeira Petrobras, Shell Isso aí é uma E a bandeira branca Vende mais barato Então a gente procura A bandeira branca Só que daí É prejudicado em outras Pode ter problema no combustível No combustível Nos filtros A alimentação do caminhão Várias coisas Mas a gente procura Pelo lado mais barato Pedágio caro E estrada esburacada Tu andar no interior A estrada não tem pedágio E a estrada é boa Então não dá pra entender isso É uma coisa que não dá pra entender A manutenção das estradas Ela tem que manter Pra nós é o diesel O problema nosso é o diesel E o frete baixo O frete está diminuindo O volume de frete Está bom? Como é que está? Carga A gente tinha uma expectativa De melhora Não deu aquela reação Ainda não Não deu Explode no fim do mês Então eu acho que o movimento O giro de dinheiro Do mercado está pouco Então no fim do mês Cinco dias antes de fechar o mês Explode as cargas todas Daí dá um movimento bom Mas depois fica parado Dez dias Pra tentar recuperar o prejuízo Aí está difícil Está difícil mesmo Está difícil Eu mesmo estou parado Três dias aqui Esperando carga aí Vim vazio de Minas Gerais Pra cá E agora esperando carregar Um vigor aí Pra descer pro sul Nesse momento Nós estamos aqui Na rodovia Na saída Aqui é a região de Embu Taboão da Sé Aqui já é Já parte Está por cerca da Sé Embu né Estamos aqui Aqui quem vai pro sul E a parada aqui É justamente pra poder Dar uma olhada A gente faz o sul Como é que está Como a gente está dizendo Está devagar O autômetro está mais devagar ainda Está mais difícil Tem muita gente agregando Mas mesmo no agregado Não está lá grande coisa não O que a gente espera é o seguinte Que a política se resolva Que a economia se resolva Depois disso Porque se não O Brasil tem que retomar E tem controle A gente acorda 4 horas da manhã A gente para 11 horas da noite Faz comida na caixa E sabe Tem que alguém olhar pra nós Falta pra nós um líder Isso eu te procurei muito tempo Trucão Na estrada Pra dizer isso Olhando pra ti E que tu leve essa informação A alguém que interessa Porque Pra nós Falta um líder Dos caminhoneiros Seja autônomo Seja empresa Não tem ninguém Por nós Não tem Nós estamos abandonados A própria sorte Essa é a grande verdade Entendeu? Qualquer movimento Que se faça Hoje a gente não tem Apoio de ninguém Nós estamos A própria A própria força nossa E é muito individual Pra mim me serve parar Pro outro não serve parar Então nós estamos Muito individuais Assim, entendeu? Então nós precisamos De um líder De alguém que Comande isso aí Que lute por nós Que brigue com alguma coisa Dentro da lei Nada fora da lei É isso Bom, e vou lembrando Que no programa de hoje Vocês vão ver com a gente Caminhão parado Desemprego É o efeito da recessão No transporte É isso que você vai ver hoje E a gente vai conhecer Um pouco das diferenças Desse caminhão Pro que sai hoje No mercado Isso e muito mais Dicas, recados Bronca, correndo risco As informações de cargas E muito além A gente continua rodando Pelo Brasil Com o Móbil Delvac Agora eu vou Ver se ele ronca aqui Pra dar uma Serrada no chimarrão dele Nova linha Stralis 2017 Mais torque Mais força E muito mais economia E muito mais conforto Pra você Que piloto esse cargueiro Vamos conhecer E o Stralis Vem de fábrica Com teto alto E câmbio automatizado De série 16 velocidades Banco com regulagem Pneumática de altura Profundidade Inclinação E ajustes duplo De lombar São dois anos de garantia E o Stralis Vem equipado Com motor 360 cavalos 400 e 440 cavalos Não importa qual o seu negócio O Stralis está sempre pronto Pra fazer viagens Mais curtas Mais longas Rentáveis E confortáveis É isso aí pessoal Stralis é Iveco Iveco Carregada de potência E como sempre No tranche Trazendo matéria pra gente Jaime Alves É contigo agora A crise econômica Está produzindo desemprego Em massa E o transporte Também sente os efeitos Da recessão Segundo o IBGE A taxa de desocupação No primeiro trimestre Deste ano Chegou a 10,9% O que representa 1,9 ponto percentual Acima da taxa Do trimestre anterior E 3 pontos percentuais Maior Comparado com a taxa De desemprego Do primeiro trimestre Do ano passado São dados preocupantes Que indicam Um elevado número De desempregados No total São cerca de 11 milhões De pessoas Sem trabalho Não há números específicos Sobre o setor de transporte Mas informações Do Sintratecor Que é o sindicato Que representa motoristas E trabalhadores De empresas de transporte De Osasco E outras cidades Próximas de São Paulo São realizadas De 20 a 25 Homologações De rescisão De contrato de trabalho Por dia Desde o início Deste ano Esses números Já indicam A precariedade No mercado de trabalho Para os caminhoneiros Se antes faltavam Motoristas Hoje sobram Candidatos Em busca De uma oportunidade Este pequeno empresário Diz que começou A sentir o peso Da atual crise No final do primeiro Trimestre do ano passado Até maio de 2015 Ele conseguiu Manter cinco veículos E empregava Quatro motoristas Não faltava trabalho Eu já passei Por algumas crises Não foi tão ruim Essa aqui foi demais Eu nunca fiz tanta demissão Na minha vida Sempre fiz uma Outra Coisas pontuais E agora fazer Três funcionários De uma vez só Eu nunca tinha feito isso Eu sempre fui De contratar De comprar carro Para contratar Mais gente E agora Infelizmente É o inverso Atualmente O Márcio Tem um motorista E dois caminhões Um deles dirigido Pelo irmão Que é sócio Na empresa Infelizmente Se não fechar Alguma coisa O último funcionário Da empresa Vai ter que Ser demitido Infelizmente E aí você vai ter que Pegar no volante Do troco Se for necessário Não tiver jeito O meu irmão Que é o sócio Vai ficar com um carro E eu que vou Ficar com outro carro E bola para frente Vamos trabalhar O empresário Deixou o escritório Alugado E agora trabalha Em casa para reduzir custos Também foi obrigado A tomar outras medidas De contenção de despesas Além das demissões O Márcio Teve que tomar Outras decisões O caminhão agora Não fica mais Em estacionamento Está na rua E também Não tem mais seguro São decisões De risco Mas necessárias Para manter O pequeno negócio Nessa época de crise De tudo o que fez Demitir foi a decisão Mais difícil Eu acho que a pior parte Quando você vai fazer A rescisão É uma situação Muito complicada Você vê a situação De tal Brasil Você fazer uma demissão É muito ruim É muito ruim mesmo E você vê Você desfazendo Das suas coisas Que você batalhou muito Batalhando anos Para conseguir as coisas E em um, dois anos Você ter que vender tudo É ruim É muito ruim No dia em que gravamos Esta entrevista O Márcio teria uma reunião Para discutir os trâmites De uma concorrência Até o fim de maio Ele deve saber o resultado Se fechar o negócio Pode até voltar a contratar Além de manter O atual motorista O Tony Funcionário De 12 anos De empresa O Tony Vive um momento De indefinição Não sabe Se vai manter o trabalho Ou se será Mais um desempregado Você já passou Por uma situação como essa? Não, nunca passei Nunca E a esposa O que ela fala? A esposa fica Na agonia terrível Vendo o que vai acontecer Porque a situação É complicada Você já pensou Como que está o mercado? Tem pesquisado? Tem visto aí? Já pesquisei bastante Está difícil Quem está Não quer sair E para entrar Não entra Se entrar Com um salário Muito baixo Muito pouco É melhor não esperar E agir imediatamente Mesmo empregado O funcionário Precisa pensar E elaborar Um plano alternativo A primeira coisa a fazer É atualizar o currículo Acesse a página Do Pé na Estrada Na internet E assista Uma reportagem Sobre como montar Um currículo campeão E você aí? Já pegou a revista O Carreteiro? Não? É bom pegar É bom pegar hein Parceiro São 45 anos De informações Serviços E muito mais Se você ainda não Leu a revista O Carreteiro É bom ler Quer ficar bem informado De tudo que acontece No meio? Pegue a revista O Carreteiro Passe no próximo posto Pela rodovia E não esqueça Revista O Carreteiro Está na estrada E é sua Você conhece a promoção Qualquer concessionária Um abraço Um abraço aí O Joroninha Dá uma olhadinha Vamos ver Essas cartas Com a gente aqui O caminhão dele Depois você vai dar uma olhada Aqui Ele está puxando Um bitrenzão Da Reiter Num cavalo mecânico 480 E andar com o caminhão Desse para encostar É difícil Até aqui no Pai de Poço É meio difícil É difícil achar vaga É difícil Depois você dá uma olhadinha Aqui Bom Enquanto isso Vem cá Quem mandou um recado Para nós aqui Foi o Antônio Rocha Outro que eu gosto Muito da maneira Que você conduz É as matérias É o nosso jeito Sim Claro É o dia a dia da estrada É isso mesmo Queria saber Eu já enviei vários recados E você nunca falou nada Aqui é tanta gente É muita gente Eu estou tomando uma dura Estou tomando uma dura Vou continuar enviando Continua Agora ele mandou aqui Um abraço O Antônio Rocha Não diz de onde é Mas está valendo Está registrado Olha um recadão Que mandaram para nós Gilial de Lima Eu achei legal Gilial de Lima Sim Eu moro na Baixada Santista No Guarujá Tenho 39 anos de idade 7 de profissão Até o dia 15 de julho Eu estava desempregado E ouvi o programa de vocês Na Rádio Globo Agora eu consegui Um emprego legal Olha só o que ele diz aqui Consegui um emprego Da Morada do Sol Que faz serviço Para White Martins Em Cubatão Trucão Aqui a história é outra Opa O que será A começar Quando chegamos na empresa Para iniciar a viagem Onde temos que fazer Um bafômetro Se estiver enrolado Não anda Depois tem mais Um teste de fadiga Teste de fadiga Porque o cara está cansado Sim É importante Teste de fadiga Que é um teste de concentração E um questionário Sobre como foi O meu sono Na noite anterior Isso é bom Isso é exigente Legal Que horas fui dormir Quando foi a minha Última jornada Bom Tem mais A partir daí Trucão É determinada A carga horária Que eu vou pegar Que é de 4 a 12 horas E a minha jornada Está contando No momento Que eu já chego Na empresa Bom Muito bom Legal Tem que ter mais Aqui ainda Minha tocada Eu tenho a tocada Normal Da Jornal Trabalho Meu descanso É de 11 horas São de 11 horas E nem um minuto A menos Uma hora de almoço Se fizer menos Não vale como Aquela hora E 30 minutos A cada 4 dirigidas A cada 4 dirigidas Ele dá uma paradinha E a hora de almoço Ele não é contada Ali não Bom Isso aí É bom Empresa legal Tem mais ainda Ui Está aí Trucão Velocidade minha 75 por hora Sem chuva 60 com chuva Não posso passar disso E aí Boa né É interessante Quer dizer Deve estar bem tranquilo Trucão Mais uma coisa Que eu queria aproveitar E colocar para vocês aqui Nós dormimos em hotel Isso é bom né Bichão Nós dormimos em hotel E o caminhão que ele anda É caminhão de prima Cabine dupla também Tá aí Dormimos em hotel Tudo isso controlado rigorosamente Pelo tacógrafo Cada motorista tem um cartão pessoal Com chip Sob pena de advertência E no caso de reincidência Até a demissão Mas aí É boa É uma boa Isso aí Serve de exemplo Para muitas empresas Pelo Brasil afora Uma vez assim Com certeza Esse camarada Não se envolve acidente De jeito nenhum Registrado aqui Parabéns para a empresa Pessoal da White Martins Morada do Sol Parabéns Fazer uma matéria lá logo Mais aqui Valeu Mais um rapidinho Lucas e o Verde de Mato Grosso Já estive lá Não Mato Grosso Mato Grosso Quem é de lá É o Silvio César Trucão Olá Quero parabenizar vocês Sou um fã legal aí Quero pedir a vocês Mandar um grande abraço Para a família Aí o abraço Para a família E para fechar Mandou uma foto Para nós Olha nessas fotos Aqui Isso aqui é 319 Lá na Amazônia Estamos abandonados Quero denunciar o descaso Que temos aqui na Amazônia Olha nessas fotos A BR 319 Precisamos dessas estradas Urgente Em boas condições de uso Olha o ônus É tudo ferrado Não tem estrada Pinguela Não dá né Eu não tenho Já pegou a estrada assim Não Não né E com um caminhão desse Nem pensa Nem pensar né Não passa não Não passa nem Manda a cara para nós Pode mandar foto também Pode mandar Trucão Arroba trucão.com.br Ou Pénaestrada.com.br Se aproveita Manda um alô Para quem é aqui Para o meu pai Para a minha mãe Minha esposa Minha filha Eu amo muito ela Beleza E a turma da Reiter Você vai deixar de fora? Não né Abraço o povo da Reiter Quer ver para nós Participe Beleza de caminhão hein Zé Por isso que eu agradeço sempre Olha a suspensão Parece uma nave Espaçosa né Essa cabine Vem cá Que santo é esse Tá agradecendo aí Que santo que nada rapaz É o senhor Rui lá da fazenda Ele que comprou esse caminhão aqui Chegou o novo Actros As estradas falam A Mercedes-Benz ouve Mercedes-Benz A marca que todo mundo confia E ela também está na estrela Tem matéria para nós Paula Com você A gente começa A nossa matéria de hoje Dentro deste Volvo NH 1980 Com o Vânio Que é instrutor Desde aquela época Né Vânio E a gente vai conhecer Um pouco das diferenças Desse caminhão Para o que sai hoje No mercado Vamos conhecer? Vamos conhecer primeiramente Com o Vânio Vânio Fala um pouquinho Para a gente Da sua trajetória Eu sou o Vânio Albino Instrutor aqui da fábrica da Volvo Desde 86 1986 Eu comecei aqui como inspetor de qualidade Passei para outras áreas Na área de garantia Fui instrutor também em mecânica E agora sou instrutor de condução econômica Atendendo toda a América Latina Inclusive o Brasil Que tecnologia Que características que a gente tem aqui Que a gente não vai mais ver hoje A tecnologia mudou bastante Muita coisa mudou Por exemplo Esse tacógrafo aqui Que não existe mais Que antigamente Eu colocava disco aqui Com chavinha Já não existe mais Agora é eletrônico Nós não temos mais Essa caixinha aqui Que antigamente Dentro dele Era a bomba ejetora Com esse motor Então a bomba ejetora Deixou de existir E além também Dos manômetros Que nós temos aqui no painel Também não existe mais Hoje o caminhão A tecnologia avançou muito É totalmente agora digital É eletrônico Ele te dá uma informação Mais precisa para você Imagina no treinamento Que eu fazia na época Eu tinha que estar aqui do lado Acompanhando o motorista Explicando para ele Quanto tempo a gente perdia Hoje nós assistimos Todo motorista Através de um smartphone Ou através do próprio computador Em casa E aí a gente vê aqui também Aqui a gente tem o câmbio Fala um pouquinho De como que é esse câmbio Versus o que a gente tem hoje Ah, esse é um câmbio mecânico Ainda com embreagem Ele tinha a chamada dupla H Aquele tapinha Que você dava nele aqui E também Imagina fazer um VI Uma viagem curta Quantas marchas eu tinha que fazer Olha o meu esforço Que eu tinha que fazer constantemente E agora com a tecnologia Com a chamada caixa i-shift Apenas no modo automático Eu tenho a minha O único serviço que eu tenho É pressionar o acelerador O resto o caminhão Me fala tudo Inclusive um programa Chamado Drive Coach Que é um No display Ele vai me dizendo Tudo que eu tenho que fazer Ou se eu estou penalizando Em algum ponto Você falou aqui da cabine Eu tenho um metro e cinquenta e quatro Vou levantar Paquinha Bati Estou me sentindo muito alta Porque eu bati aqui no teto Hoje os caminhões já tem Um metro e noventa Um metro e... É Eu tenho um metro e oitenta e dois Eu fico em pé na cabine Tranquilo Ainda com fogo Ainda para poder movimentar na cabine Se eu for me levantar aqui agora Olha Dependendo até inclusive Da lombada que eu passar E eu ainda estou capaz Da cabeçada aqui no teto Que nesse capozinho aqui É a extensão do motor Que vem para cá Então debaixo desse capô Existe uma Uma proteção De som De ruído Para não ultrapassar pela cabine Mesmo assim Se for medir aí A tensidade de ruído aqui Ainda é alta aqui dentro Então vamos lá Comparar com o FH Que está saindo agora Fresquinho de fábrica Vamos Vamos para lá A primeira mudança Que a gente vê Ali a gente estava Num banco Que não tinha nem encosto Agora olha só Todo esse banco Que te abraça E mais Se eu quero conversar Agora com o motorista Estou tranquila Olha que beleza Agora Vânio Vamos conversar Me fala aí O que esse caminhão tem De diferente daquele Toda a informação Do veículo Desde motor De caixa Está tudo registrado Aqui no meu painel Pode ver um painel digital Tem informação aqui De temperatura da água Tem informação aqui Inclusive do arla Do combustível Que são informações fixas E aqui eu tenho Informações móveis Aqui no meu painel Que eu posso movimentar Inclusive aqui Parado Eu aciono através Do joystick Nesse lado aqui O meu computador de bordo Então aqui eu tenho Toda a performance Da minha viagem Manutenção Display favorito Indicador de carga Como é que está Minha carga sobre o eixo Lá atrás Também eu tenho Essas informações aqui Na minha mão Aquele volante Que a gente acabou de ver Ele tinha a buzina Exatamente Aquele volante Lá só tinha a buzina E não tinha como movimentar Agora Olha o movimento Que eu tenho Eu tenho aqui Esse movimento aqui Desse lado aqui E eu tenho Todo o conjunto Olha só Quanto que eu posso Agregar valores Eu movimento agora Somente o volante Ou o conjunto Por completo Hoje a gente tem O câmbio É totalmente diferente Daquele câmbio Que a gente viu lá Essa é uma das maiores mudanças Ou não Tudo é mudança Tudo é mudança As maiores mudanças Que é Principal Essa caixa i-shift Aqui ela te favorece bastante Apenas tocando aqui na frente Aqui tem um gatilho E a minha referência É a linha branca Está no neutro Certo O que eu faço Pressionando o freio Eu coloco no automático Libero o estacionário Olha só que legal Elétrico Apagou a luz vermelha Pronto Já estou livre Para sair com o veículo E se eu esquecer O veículo De puxar o estacionário Na hora que eu desligo o motor Olha só que legal Ele travou E ele já faz automático Sozinho Faz automático Sozinho Exatamente Por quê? Porque ele é o sistema Elétrico e eletrônico Ele monitora Tudo o que você está fazendo Já está avisando Que você está sem cinto Já está avisando Que eu estou sem cinto E está avisando Que eu também Deixei no modo automático Então ele já me deu o aviso E no caminhão anterior Não tinha essas vantagens Hoje nós já temos E aqui nesse caminhão Você consegue ficar de pé? Nesse caminhão Eu consegui ficar de pé Vamos ver? Vamos ver Me sobra espaço bastante Para mim Para eu ter acesso A vários Ó No meu armário Aqui Nas minhas roupas Para fazer a troca De roupa Então eu tenho acesso Geral aqui Livremente Eu posso ter o caminho Eu posso ter o caminho Aqui usando Como minha casa Normal Vânio E ali eu estava Te entrevistando No sofá cama Que até que estava Confortável Mas esse daqui É outro nível De conforto Né? Isso O tacógrafo Agora é digital Tá? Então ele é eletrônico Não é mais por cabo Como o anterior Ó E aqui eu tenho A bandeja de acesso Ao meu disco Tá? Então se der um problema Aqui Naquele lá Se der um problema Você tinha que andar Até o próximo orelhão Né? Exatamente Ou usar o meu telefone E aqui não Com esse botão aqui Vaz Que está aparecendo aqui Ó Eu pressionei ele Já fiz O caminhão Já fez a chamada Lá para a fábrica E aí nós estamos agora Conversando com a fábrica Lá na fábrica Já vai me dizer Qual é a falha E aonde estou localizado Ele me diz também O número do chassi E ele vai dizer assim Ó Silvânio Espere o momento Que já estamos mandando Um mecânico até o seu caminhão Que sabemos exatamente A sua localização E é o que ele vai falar agora Para mim aqui no caminhão E ele está Você está conversando com ele Através do sistema de áudio Da cabine Né? Você não precisa Tirar sua mão Nada, né? Nada, nada Eu estou aqui parado Conversando com ele Só para finalizar Que na verdade Eu não quis interromper Tranquilo Vocês estavam conversando Isso Ele não tem falha Está tudo 100% Opa Que legal Que legal A reportagem está aqui Está ouvindo você E parabéns para o atendimento Muito obrigada Viu? Imagina Tchau, tchau Bom dia para o senhor Você também Tchau Obrigado Tchau É importante ressaltar Que toda essa tecnologia Ela não diminui o trabalho Do motorista Pelo contrário Ela aumenta a responsabilidade Porque antes ele tinha que aprender A trocar a marcha E ir para frente Agora ele tem que aprender A lidar com toda essa tecnologia E tirar o máximo proveito disso Né? Então isso aumenta inclusive O trabalho do motorista Mas a gente vai ficar por aqui Deixando esse recado De que a tecnologia muda Ela muda para melhorar A vida do motorista E ele tem que acompanhar É isso mesmo? Exatamente A produtividade é importantíssima Sim, sem parar o caminhão Porque ele foi construído Para trabalhar E com essa tecnologia Que está aqui avançada A tecnologia embarcada Te favorece bastante Para a vida do motorista Para o empresário Para o proprietário Para todos Todos ganham E a tua carga Chega muito mais rápido No destino É isso aí Se você tiver dúvidas No funcionamento do seu caminhão Procure a montadora Esclareça essas dúvidas Tire sempre o melhor proveito Da sua máquina A gente fica por aqui E pé na estrada Rodando pelo Brasil Com Móbil Delvac BR-163 Sinop Cidade que já é uma das mais velhas Aqui desse trecho Mas que não para Aqui vive a agricultura Caminhões com essa configuração Aqui é o que não falta É um atrás do outro E agora a safra Deu uma diminuidazinha Porque se colheu já A soja Está entrando a safrinha de milho E agora uma recuadinha É E a gente continua rodando Pelo Brasil com Móbil Delvac Agora aqui em Sorriso No Mato Grosso Vou lembrando Você que está no trecho Aqui em toda a região Principalmente aqui em Sinop Se precisar De óleo Móbil Delvac Aqui na Copetral Tratores Você encontra E conversando aqui com o Jaime Da Copetral A gente vai descobrindo as coisas Paranaense Já está aqui há um bom tempo Desde 81 82 Desde 82 Você veio de que lugar no Paraná? Medianeiro, no Paraná Bom, de 82 Você veio para cá Para mexer com o meio agrícola Já para mexer com loja De peças agrícolas Por que você veio para cá? Realmente eu venho em função Do meu pai Que foi um dos pioneiros aqui Quando cheguei aqui Só tinha 33 casas E hoje Está essa fabulosa cidade Chamada Sinop Hoje você mexe no que Em geral aqui? Toda a linha de implementos Linha de tratores E coletadeiras Já estou chegando O patamar aí De 45 mil itens de peças Para atender toda a parte Linha agrícola Eu vejo que você tem Uma parceria com a Móbil Aqui também É, o meu carro-chefe aqui É o Delvac 15W40 Longa vida O S499 E o 424 Então esses são os carros-chefe Principalmente que hoje As máquinas são pesadas Em termos de capacidade de CV Que o trator ou coletadeira O mínimo é 300 CV Vai até 500 Então exige um pouco mais De potência E o óleo adequado Para essa finalidade Dos tratores e coletadeiras A Copetral Trator Está locada A margem Da BR-163 A colosadora N-Pipino 2293 3517-5900 E estamos à disposição A todo mundo aqui Que venha passar Para a região de Sinop Então está aí Um convite feito para você Está no pedaço Bate um papo com o Jaime Que o café aqui Desse tempão e tudo Então vem para cá também A disposição E a gente continua Rodando pelo Brasil Com o Móbil Delvac Rodando pelo Brasil Com o Móbil Delvac Mais uma paradinha Dicas de cargas Vamos pegar a carga Vamos pegar papel Bora comigo Gente O Marco Antônio Da OLT Transportes Está informando Que está agregando O caminhão lá Está agregando O cavalo mecânico Para puxar produtos químicos Carretas, tanques É o que eles têm lá Para puxar Se você estiver interessado Procura também Caminho trucado Que é fazer o mesmo tipo De puxado Fala com o Marco Antônio Da OLT Transportes Em São Paulo Grande São Paulo 4101-9070 Vou repetir aqui 4101-9070 DDD11 Uma outra dica Vem da RC Cargas De Jabotão dos Guararapes No Pernambuco Quem dá o recado Para nós é o Riso Aldo Está precisando trucar Avisa o povo aí Que tem carga de São Paulo Para cá Para as bandas do Nordeste Fortaleza principalmente Também temos carga Para Rio Preto e Prudente No interior de São Paulo É o puxa de açúcar Direto O alô é do Riso Aldo Olha a ligadinha lá Para ele lá em Jabotão 81 é o DDD 33423587 Vou repetir 33423587 O DDD 81 Para fechar aqui Vem de Ponta Grossa Dica Da Adel Pozo Contrata motorista Olha está contratando Motorista Coisa difícil Coisa rara Contratando motorista Profissional Categoria E 6 meses de experiência É importante que o candidato More no Paraná Especialmente na região De Ponta Grossa Ou São Paulo Vai fazer esse tiro aí Vai e volta Quem tiver interessado Eu dou uma ligadinha Para o Marcelo Da Adel Pozo O número de telefone Lá na Adel Pozo Em Ponta Grossa 42 é o DDD De lá 4009 8057 4009 8057 O DDD 42 Pegou a dica? Boa sorte Boa viagem Olha Nada de excesso de peso Nada de excesso de velocidade Uma vez na estrada Dirigindo Bateu uma dúvida Em qualquer manobra Na dúvida Recue Não vai em frente não Para não se machucar Boa tocada Vai em paz Gente, vamos dar um treozinho Para a turma lá Pessoal, tchau para vocês Essa turma vai guardar a carga Espero que eles peguem carga Essa semana ainda E a gente está no trecho Até mais Tem em caixa cozinha Alguém aí quem tem Aberta? Tem café lá não? Ora, todo mundo tem Na hora cai fora Vai, pelas curvas dessa vida Dando às vezes a partida Quando ainda é madrugada Vai, siga em frente estradeiro Ao progresso brasileiro Acelera a pé na estrada Além dos outros 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 Amém.